Fala galera, tudo top? Eu vou assistir agora, ó, Velozes Furiosos 10, vou trazer o review completo pra vocês, vou falar se o filme é bom, se o filme é mais ou menos, pois é galera, eu tô super ansioso pra assistir, vamos ver o que vai acontecer com essa família aqui, ó, já já vou trazer o review completo, mas antes de mais nada não se esqueça de deixar aquele like maroto pra fortalecer, se inscreva aqui, ó, no canal, se não for inscrito e ativa as notificações pra me manter super bem informado e trazer todas as novidades do cinema pra você, então se inscreva aí, fechou? Eu vou lá na sala de cinema, já já eu volto e te dou o feedback se o filme é bom, se o filme é ruim, fechou? Tamo junto! Seis horas e meia depois Galera, já assisti Velozes Furiosos 10, mas antes de falar se o filme é bom, eu tenho que falar um detalhe aqui, ó, eu fui pro cinema sem expectativa nenhuma, galera, foi a primeira vez na minha vida eu consegui pro cinema sem expectativa nenhuma, sem nenhum hype, cheguei lá zerado, galera, e aqui, ó, o filme é bom, e aqui, o filme não é pouco bom não, galera, o filme é muito bom, e eu vou falar aqui alguns detalhes sobre esse filme máximo E Velozes Furiosos 10 é daquele estilo, ó, é ação do início ao fim, se você for pro cinema assistir e sair pra ir no banheiro ou então for pra beber água, galera, vai perder muita coisa, tá? Porque o filme é frenético, galera, o filme é sensacional! E uma coisa que eu achei bacana nesse filme de agora é que as consequências são mais pesadas que nos outros nove filmes, galera, o que acontece aqui, ó, você sente um peso maior e os personagens estão mais ligados, galera, achei muito bacana isso, apesar que todos os outros sempre valorizavam a família, mas nesse aqui tá diferente A gente sabe que qualquer erro, eles vão ter grandes percas, galera, principalmente com a família que eles construíram nesses 10 anos Então, galera, é sensacional essa parte, eu gostei muito desse detalhe do peso E outra coisa aqui, o vilão, galera, o vilão é nota 10 pra ele, tá? É nota 10 O Dante, galera, dá trabalho, ele é aquele estilo de vilão calculista que todo mundo gosta E aqui, o Dominique Toretto, ó, com certeza não enfrentou nenhum vilão como esse Ele é calculista, galera, além disso, ele tem grande, grande poder aquisitivo pra fazer tudo que ele faz desse filme aqui, galera Ele é super inteligente, tá? Super calculista e, além disso, ele é meio doido Então, você já prepara que o vilão foi muito bem construído, ó, nota 10 Curti muito isso, esse ponto do filme Como a gente viu no trailer, esse filme é recheado com grandes atores e, na minha opinião, nenhum deixou a desejar, viu? Atuação perfeita, todos votaram nos personagens muito bem, galera, foi muito bem representado esse filme, tá? Pra quem é fã de Velozes Furiosos 10, esse filme é uma verdadeira homenagem pra todos os fãs A trilha sonora tá muito bacana, galera, e aqui, ó, só de ser no Rio de Janeiro já tem um gostinho especial, viu? Tem uma grande parte do filme que é no Rio de Janeiro Apesar que eu já tô falando aqui, ó, eles viajam o mundo todo, mas não é spoiler, tá? Não vou trazer nenhum spoiler aqui nesse vídeo E aqui, galera, tem um detalhe muito bacana, viu? Eles conseguiram resgatar aquele clima do primeiro filme, dos rachas, das corridas E esse filme tem isso, galera, eu acho que eles tinham perdido isso nos outros filmes Mas resgataram isso no 10, e eu curti demais É a sua última volta Então é melhor apertar o cinto E aqui, galera, Velozes Furiosos 10 é um misto de emoção Tem partes de muita alegria, tem partes de muita adrenalina E tem partes que você fica triste também Então se prepare, tá? Pra quem tem o coraçãozinho mais mole, já leva o lencinho Porque vai ter algumas cenas tristes E esse filme me faz lembrar o Guerra Infinita da Marvel Aqui, não é porque são super-heróis Você vai entender quando você assistir Eu não posso falar por quê Mas me faz lembrar muito, tá? Parece que usaram o Guerra Infinita até pra tirar algumas ideias Já falei do vilão, já falei dos personagens principais Já falei do CGI, que tá muito bacana E o roteiro, galera, não deixa de desejar em nada É um roteiro bacana E aqui, galera, o filme só não é nota 10 por um detalhe Tem um detalhe muito importante As conveniências do roteiro O roteiro tem algumas conveniências que você sente Você sente um pouco Mas não chega a atrapalhar a sua experiência Eu não vou falar aqui detalhadamente o que é Mas tem lutas que seriam impossíveis de vencer Que eles conseguem vencer fácil Tipo esse estilo, entendeu? Não vou falar o que é Pra não atrapalhar a sua experiência Mas esse é um dos pontinhos que não deixa ser nota 10 Mas a nota do filme Velozes e Furiosos 10 é... Antes de falar a nota aqui, galera Não se esqueça de deixar o like Se inscreva aqui no canal se não for inscrito E ativa as notificações pra me manter super bem informado Porque aqui, galera, eu trago o review completo de muitos filmes Eu trago notícias quentinhas Faço um reaction Então é só se inscrever aí pra não perder nada, galera Então minha nota é 9.6 É isso mesmo, galera 9.6 E eu confesso que eu tô muito feliz, galera Porque os três últimos filmes que eu assisti Foram só notas boas, viu? Só acima de 9 Eu assisti Super Mario Guardiões da Galáxia Agora Velozes e Furiosos 10 Isso é muito bom É muito animador pra indústria do cinema, galera Eu fico super animado Quando chega só filme bacana assim pra mim assistir E aqui, galera O filme é muito bom Se você tiver condição, vá no cinema Porque a experiência vai ser diferenciada Mas se você não tiver condição também Espere chegar nos streams Que o filme vale a pena demais E aqui, eu quero saber sua opinião também Se você assistiu, deixa aqui nos comentários O que você achou desse filme Se não assistiu ainda Assista e volte nesse vídeo aqui Pra gente debater, fechou? Vou deixar aqui na descrição desse vídeo Alguns links de alguns produtos Alguns equipamentos e action figures Com preços incríveis Depois você dá uma olhada lá Queria te agradecer por ter ficado até o final do vídeo Como eu sempre falo, ó Você é muito importante aqui no CineTop Um grande abraço Tamo junto! Tchau 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 Obrigado.